Bom, está chegando a alta temporada de viagens e por isso na semana passada nós trouxemos aqui algumas orientações antes de pôr o pé na estrada. Falamos sobre o planejamento de gastos, detalhamento de serviços, documentação necessária. Esse conteúdo está disponível no YouTube do Revista, tá bom? E hoje nós voltamos com esse assunto e vamos falar de direitos e deveres quando se trata de bagagens, voo cancelado, voo atrasado. É hora do quadro, é seu direito. Tori Bucô já está conectado com a gente. Olá, Tori, boa noite. Boa noite, Darcy, boa noite a todos. Bom, a primeira dica de hoje é em relação ao horário de chegada ao aeroporto, né? Qual a recomendação sua? Darcy, o que as empresas dão de orientação, eu colocaria mais uma hora. Então é voo nacional, eles falam em duas, eu já colocaria três. Elas falam em voo internacional em três, eu já colocaria quatro. Porque a situação do período, da logística, do trânsito, isso incorre em diversas situações que podem atrapalhar a sua tranquilidade, o seu deslocamento. É verdade, é melhor evitar dor de cabeça, né? Agora, Dorir, a comunicação da empresa aérea tem que ser clara, né? O cliente deve ser bem orientado e avisado sobre qualquer mudança, certo? Certo. Aconteceu essa semana agora, uma amiga minha, ela foi no horário certo para o check-in, chegou no aeroporto numa situação muito tranquila, só que ela não olhou o celular dela durante aqueles momentos anteriores em que o portão do embarque tinha sido alterado. Então ela foi para o portão 19, por exemplo, quando eles estavam mudando já para o 39. E aí ela ficou parada lá e perdeu o voo porque ela não prestou atenção nessa questão. É, e às vezes são tão distantes um do outro que não dá tempo mesmo de chegar ali para pegar o voo. Agora, e sobre as bagagens, qual a sua orientação? A minha orientação é, em primeiro lugar, identificá-la. Se você tem uma bagagem de cor escura parecida com todas que existem nas esteiras, então coloque fitas vermelhas, amarelas, coloque etiquetas bem grandes e também fotografe o interior dela quando você estiver terminando de arrumar, porque você pode provar uma série de situações que estavam lá dentro. Porventura, o reembolso seja pequeno. E faça o seguro de viagem envolvendo a sua saúde ou também o valor da mala. E é muito importante você pensar nisso daí porque é um transtorno danado se você chega no lugar e a sua mala não chegar. É, agora é preciso ficar atendo também aí sobre o limite de bagagem, né, Dori? E também o que levar na bagagem de mão, que não é qualquer coisa, né? Não, não é qualquer coisa. Você precisa estudar muito bem, é voo nacional, é voo internacional, quanto que é? Isso uma agência de viagem, um site da companhia, ela dá essa orientação. Quero levar só a mala de bordo, então precisa ver se a sua mala de bordo, ela cabe dentro daquele compartimento. Então, não é porque só pesa 5 quilos, daqui a pouco é um trambolho. Então, não adianta querer levar rede com aquele sustentáculo de rede, querendo, ah, porque pesa pouco. Então, tudo isso daqui a pouco você vai pagar mais caro do que o preço da rede que você comprou numa viagem de férias. É verdade. É legal olhar ali a relação de cada empresa, inclusive, porque às vezes uma coisa simples, como um alicate de unha, você não pode levar, por exemplo. Então, fica atento aí, senão você vai ter que desperdiçar ali, jogar fora o objeto para você poder embarcar. Agora, Dori, o que a pessoa deve fazer se houver atraso no voo? Se houver atraso do voo não seu, se você chegou no momento certo, então a empresa tem obrigação. Por exemplo, se der uma hora, você tem direito à comunicação. Se for duas horas, você tem direito à alimentação. Se já for quatro horas, você tem direito até uma hospedagem. Então, é muito importante também saber o que está acontecendo. Ah, porque é acidente, é neve, é greve, eu não sei o que é possível, é tempestade. Então, tudo caso, tudo tem que ser analisado, mas não se esqueça de fotografar a situação para você provar que você estava lá e se o problema foi da empresa. E depois você vai ter o direito ao retorno. E faça também o registro, tanto no balcão da empresa, quanto se existir o balcão da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, naquele aeroporto. Então, no primeiro momento, para reivindicar algum direito, a pessoa vai direto na empresa que ela comprou a passagem, é isso? Identifica o funcionário, o horário, com o que você está falando, faz um registro, porque isso é muito importante para quando você depois, no caso de uma eventual necessidade do ressarcimento, se não foi compensado, e daqui a pouco você perdeu um casamento, você perdeu um velório, você não conseguiu chegar no momento certo, no trabalho, numa apresentação. Então, tudo isso você vai requerer um start. Tá, Dori, para a gente finalizar bem rapidinho, e se a pessoa perder o voo, o que fazer? Se perder o voo, aí você não tem muito direito, se foi culpa sua. Agora, se aconteceu um acidente, se você ficou doente, faleceu alguém, você tem direito a solicitar essa situação chamada reparação ou remarcação. Tá certo, Dori. Bom, na terça-feira que vem, então, a gente já combinou, né? O Dori volta para trazer aí as últimas orientações sobre viagens, para a gente viajar sabendo dos nossos direitos e deveres também, né? Dori, obrigada, um abraço, até terça. Obrigado até terça, nós estamos viajando bastante, hein, Dori? É verdade, vamos colocar em prática aí depois os nossos direitos. Tchau, tchau, Dori. Tchau, 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 tchau.